Olá pessoal, hoje voltei para finalizar o cabelo com o creme para pentear com aloe vera da Avon Advanced Techniques Hydra Balance. Já vou dizer que não rolou muita textura dele, eu não achei que no meu cabelo ele funcione como um creme de pentear, ele não é emoliente para eu pentear o cabelo, sem condições. Ele também tem creatina, manteiga de karité, óleo de abacate e aloe vera. Vou mostrar que já passei nessa parte aqui. Eu ia até finalizar com o gelatino, mas agora eu quero saber como é que isso aqui vai ficar seco, tá? Então só tem essa parte aqui que tá sem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele assim, como é que eu posso explicar aqui? Eu não sei explicar que textura, seria manteiga. Não sei explicar o que lhe parece, mas não tem uma cremosidade para eu passar no cabelo. A mão ela não desliza e você sente aquela maciez no cabelo. Então nem passo muito, só passo assim, até para evitar muito atrito, já que o creme não desliza. Eu acho que ele é mais um finalizador do que um creme de pentear. Eu acho que, como eu já tinha passado, passei no cabelo nele, agora vai assim mesmo. Mas talvez ele funcione melhor depois de um creme de pentear. Ah, e outra coisa, ele também não ativa meus cachinhos, porque ele não é um ativador de cachos, tá? O que ele diz aqui é hidratação e controle de volume. Não diz nada de cachos, nada disso. Então não posso querer que ele ainda ative os meus cachinhos. Então não rola aquela coisa de cachinhos hiperdefinidos. Não rola. Mas eu realmente, a textura dele me incomoda. Me incomoda, realmente. Então, o que eu vou fazer? Vou secar agora no difusor. Pra ver qual é, qual a... Como é que vai ficar o toque do meu cabelo depois de seco usando esse creme. Como eu falei, eu ia usar o gelatina, mas... Agora, depois dessa meia decepçãozinha com esse creme, eu vou deixar secar pra... Ver como é que rola. Ok? Então, depois de secar, eu volto. Olá pessoas, voltei. O cabelo tá quase seco. E, assim, não é um produto que eu, digamos, goste. Ele não definiu os meus cachos, quer dizer... Lógico, porque ele não era pra... Ele não é um produto de ativação de cachos, as coisas assim. Mas ele também, quer dizer... O meu cabelo já tem os cachinhos. Ele não precisa que o produto seja... Ativador para manter esses cachos. Mas esse produto, como eu expliquei quando eu tava passando, ele não... Parece que ele não penetra, assim, nos meus fios, na textura do meu cabelo. Tá? Pra deixar mais... Mareável, digamos assim. E separar mais os cachinhos, né? Então, o que eu fiz? Fica assim, essa coisa fofa. Entendeu? E pra fazer isso aqui, eu já tenho outros produtos que... Que dá pra fazer até com produtos... Com creme de pentear normal. Só você... Não definir muito os cachinhos, você consegue... Essa textura aqui. Eu consigo essa textura aqui. E ele... Outra coisa... Ele deixa... Um óleozinho, tá? Quem não gosta de botar a mão no cabelo e sentir... Fim, que a mão... A mão ficar oleosa. Ele deixa. Vou experimentar... Depois, usando... Um... Creme de pentear por baixo. Ele fica bem oleosinho. Um creme de pentear por baixo e esse produto... Por cima. Mas eu não acredito que ele seja um produto pro meu tipo de cabelo, não. Talvez num cabelo relaxado, mesmo como tá ali. Né? Que... Que tem uma textura diferente. Ele deva funcionar melhor. A pessoa pode passar menos quantidade também. Pra não ficar essa coisa assim... Esse óleozinho soltando. Tá? Então é isso, pessoas. Foi o creme pra pentear com aloe vera da Avon Advanced Techniques Hydra Balance. Por enquanto... Desta forma como eu usei... Ele não foi aprovado por mim, para os meus cabelos. Tá? Não é um produto que assim... Normalmente quando eu... Eu sempre tento... Ajeitar o produto... É... Tento ver de várias formas. Então, dessa forma... Aqui que eu usei hoje. Passando ele direto no cabelo. Como creme de pentear. Não rolou. Tá? Não é falar assim... Ah, o cabelo ficou horrível. Não. Mas... Não... Sei lá. Não... Eu não acho que vale a pena... Comprar este produto... Para fazer isso aqui. Né? Obviamente que eu tenho outros produtos que faço. Nesse sentido. Então... Não é... Uma coisa assim... Que eu faça... Again. Tá? Então, depois quando eu experimento ele de uma outra forma... Ter um resultado diferente... Melhor... Eu venho mostrar para vocês. Tá bom? Um beijo... E até o próximo.